Oi galera, tudo beleza com vocês? Galera, nesse vídeo aqui eu vou mostrar a vocês como coletar os livros voadores de crescida na biblioteca, que é essa mulher que tá aqui. Então é assim, galera, vocês vão aceitar a missão dela, ok? Vocês vão vir aqui, eu tô naquela localização ali embaixo, olha eu ali, naquele ponto azul, é ali que vocês tem que vir pra poder começar essa missão, é ali que eu estou. Eu não ia mostrar, mas sei que tem sempre gente que reclama, ah, mostra onde é que tá e não sei o que. É porque o vídeo é suposto ser, galera, pra quem já tá na missão e tá com dificuldade, entendeu? Não é pra mostrar você iniciar, não sei que seja como pegar um after-fato especial, aí sim eu farei um vídeo mostrando a localização, tá? Por isso que eu geralmente não mostro, beleza? Então é assim, galera, vocês vão encontrar aqui os livros voando, que são esses aqui, a gente já apanhou um. Ok, vamos apanhar outro, tá ali, esses são os fáceis, estão aqui já voando na nossa frente. De boa, eu vou fazer, é claro, vou fazer uns cortes pra poder mostrar, porque eu próprio tava procurando aqui esses livros. A gente avançando ali pra cima, galera, vocês vão encontrar mais. Vim por aqui e eu vou subir nessas escadas. De boa. Agora, chegando aqui em cima, galera, vocês vão encontrar, vindo aqui pro lado direito, vão encontrar esse aqui, três. Ok? O nosso quarto, eu vou voltar pra cá. Ou seja, eu vou ali pra que lado, vocês estão vendo aí já ele ali voando. Tem apanhada aqui, não deu? Tava na esperança que ele saísse aqui. Olha ele ali. Esse aqui é o quarto. Vou fazer um corte aqui, vou voltar pra trás também. Voltei pra trás, vou começar a descer aqui, porque o outro vai tá lá embaixo. De boa. Ele vai tá voando por aqui, por baixo. Eu tava procurando. Vocês vão ver ele. Onde é que ele tá, o bichinho? O Revelo não tá mostrando nada. Olha ele ali. Aqui ele fica fazendo, ele vai muito lá embaixo, depois vem muito pra frente. Então eu vou pegar ele, opa. Vou pegar ele aqui. Beleza? Agora é só vocês voltarem lá, falar com ela novamente, a missão tá completa. De boa? Então é isso aí galera, eu vou nessa. Quero agradecer a vocês por terem assistido, quero pedir likes e comentários. Até o próximo vídeo. Um abraço, valeu, falou. Eu vou nessa e fui. Olá, Cressida. Eu peguei seus livros, inclusive o seu diário. Ai, que alívio. Obrigada. Ai, que alívio. Olá, Cressida.